Fala galera, beleza? No escurinho do cinema... Exatamente 5 e... não sei, deixa eu ver... 5 e... 33? 5 e 33, beleza. Mas depois eu... Depois eu posto esse vídeo a 6, alguma hora aí, enfim... Na hora que o vídeo carregar aí, fô, a internet ajudar aí, pronto. Ah, então... Na real, hoje eu não fiz nada, na real eu só dormi... Porque... porque sim, sei lá por quê... E o tempo... O tempo ficou fechado, o que ajudou muito a eu dormir. Eu durmo muito quando tava... O tempo no Brasil... Ai, ai, quando tá tempo nublado... É isso daí, velho... Cara, que preguiça da porra, velho... Então, o que vocês tão fazendo aí, o que vocês fez de bom... Nessa... Sexta? Hoje é sexta? Ontem foi quinta, então... Geralmente hoje é sexta... Geralmente hoje é sexta... Mano... Ai, ai... Que preguiça, meu Deus do céu... Rapaz do céu... Cara, hoje eu não tomei nem café da manhã... Só... Comida mesmo... Com arroz... Feijão... Tomate... E ovo... Tava muito bom... E... Só isso que eu lembro mesmo... Tava muito bom... Já acredita? Caraca, cara, cara... Essa fera... Então, hoje tá de boa, cara. É, é de boaça. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Porque eu mesmo já estraguei procrastinando e fazendo nada. Tô zoando. Mas é bom fazer nada também. Enfim. Sei lá, tem que manter um controle, né? Fazer alguma coisa, gravar um vídeo. Isso, moto. Bacana, moto. Já falou, legal. Gravar um vídeo pra fingir que tá fazendo alguma coisa. Gravar no escuro pra ninguém ver o tanto que você é feito. Aqui é só stonks, cara. Só ensino no stonks aqui pra vocês. Pra ninguém ver o cabelo ruim e tal. E é isso aí, cara. Caraca, velho. Que preguiça. Nossa, hoje eu não fiz nada. Tão doido pra fazer nada. E eu tive um sonho estranhão. Sei lá, eu não consegui acordar. Mas não era paralisia do sonho, não. Era, ah, sei lá o que que era. Também nunca vou saber. Não entendo sobre sonho, né? Mas... Estou bom. Rapaz, eu fiz... Como que eu levantei? Meu Deus. Como que eu levantei? Como que eu levantei? Agora até o caminhão. Beleza. Beleza. Não tem nada de interessante pra falar, né? Então é isso aí. É... Tenha um bom dia. Tenha um bom final de semana. Infelizmente hoje não é 13. Hoje é 12. Seria... Legal se fosse 13. Mas como o ano que vem tá aí... Provavelmente vai ter... Sextas-feiras 13. Vai ter pelo menos uma ou duas... E é isso aí. Eu não queria cortar, mas... O próprio celular cortou o vídeo, velho. Depois... Na hora de juntar, demora mais. Ai, celular. Vai tomar no rabo. Porra, velho. Que bosta. Ai, ai, é isso. Ah, ah. Não, a única coisa que mudei na sexta-feira 13 é que tem filme de terror. No SBT, na Record, na Globo, algum trem assim, né? É só isso mesmo. É... Só isso. Ó, então é isso aí. Tem um... É... Nossa, eu não sei mais gravar vídeo. Tô gravando todo dia. E não sei mais gravar vídeo. Que animal. Ó, então é isso daí. É... Até um próximo vídeo. Tchau pra vocês. Ó lá, velho. Ah, tchau, 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 tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.